Ó, um rapaz de 21 anos, ele foi preso, acusado de manter a namorada, uma mulher de 20 anos, estava grávida, né? Está grávida, inclusive, em cárcere privado. Veja bem, o que é isso? Não é filme, é verdade. O caso foi registrado no bairro Bom Jardim, em Patinga. Gisele Ferreira está de volta. Meu Deus do céu. Gisele, que conversa é essa? Nico, essa história foi o seguinte. A adolescente contou aos policiais que no sábado ela estava na companhia de uma amiga quando começou a receber mensagens ameaçadoras por parte do ex-companheiro. Ela disse que o teor dessas mensagens era que o ex-companheiro estava vigiando e, inclusive, observando os passos dela e de toda a família dela. E ela ficou um pouco temerosa em relação a essas mensagens ameaçadoras e resolveu encontrar com este ex-companheiro que alegou para ela que eles precisavam conversar por causa do filho do casal. Ela foi até este ex-companheiro na companhia da amiga dela, porém, quando ela se aproximou dele, ele a puxou para dentro da casa dele. E aí foi onde tudo aconteceu. Ela acredita, de acordo com o boletim de ocorrência, ela acredita que, inclusive, foi dopada pelo ex-companheiro porque ela só se lembra de ter sido levada para o banheiro e ter praticado relação sexual sem o consentimento dela com este suspeito. Depois disso, Nico, os familiares começaram a dar falta desta jovem e começaram a procurar por ela no domingo. Eles receberam a informação de que esta jovem estaria sendo mantida em cárcere pelo ex-companheiro. Eles foram até a casa deste suspeito. Chegando lá, chamaram por ele. Ele não atendeu, não respondeu, na verdade, mas ouviram os gritos de socorro desta jovem. Um dos irmãos arrombou a porta para poder socorrer a irmã e consta no boletim de ocorrência da polícia militar que ela estava muito machucada e foi levada para o hospital Márcio Cunha, aqui de Patinga, onde recebeu o atendimento médico. Nico, a polícia ainda continua na busca por este suspeito. Eu volto com você. Obrigado, Gisele. Se não é a sua credibilidade como repórter, se eu não conhecer sua competência, e se não fosse você que estivesse contando, eu não ia acreditar nessa história. O século XXI mantém a companheira grávida em cárcere privado. Faz sexo de forma não consentida. agride, violenta. Está em casa? Quem está aí? Responde que não está. Ah... Está em casa. Está em casa.